Olá, boa noite a você ligadinho na resenha TMB, um oferecimento do TMB Tour, o pacote criado para oferecer a você as melhores condições de viagens em competições nacionais, proporcionando todo o conforto aos atletas e profissionais do tênis de mesa, e que voltará a ser disponibilizado assim que os torneios da CBTM voltarem a ser disputados. A resenha TMB é a nossa oportunidade de descompressão, de entretenimento com o esporte, nesse momento tão difícil para todo mundo. Pessoal, quem puder, fique em casa, quem não puder, quem tiver que sair, usa máscarazinha, máscara aqui no nariz, na boca, não é para ficar no queixo, na orelha, na cabeça, daí não adianta nada, tá legal? Vamos lá, vamos apresentar os nossos três convidados, o último programa da temporada, um programa especialíssimo, com um timaço, com três campeões. O primeiro, melhor campanha de um brasileiro em mundiais. Ele venceu só o campeão mundial que era chinês na China, ele venceu com 13 anos o campeão mundial e o vice-campeão mundial japonês em São Paulo, e com a maior tranquilidade do mundo e esses feitos até hoje são lembrados. É mais ou menos o seguinte, imagina você, um garoto do infantil ou do mirim, enfrentar uma longue no ginásio do Ibirapuera lotado. Foi o que esse moço fez. Esse moço, porque ele ainda é moço, tá bonitão lá, fortão. Biriba, o Biracir Rodrigues da Costa, obrigado pela tua presença, boa noite. Boa noite, é um prazer estar aqui. O dono da melhor campanha até hoje de um brasileiro em Jogos Olímpicos, o Hugo Calderano igualou na última Olimpíada, mas é um extraordinário nome, 15 medalhas de Pan-Americano, esteve conosco na abertura da resenha TMB, na primeira resenha. Boa noite, Hugo Oyama. Boa noite, Nelson. Cara, você não sabe a minha emoção de poder estar aqui participando dessa última edição, dessa temporada, com o Biriba e também com o Sérgio que você vai apresentar. Meu, prazer enorme, cara. É, a gente tinha que ter um chimasso nessa última resenha, não podia ser diferente. Tinha que ter uma coisa especial e vamos ter coisa muito especial nesse programa, hein? Se prepare. O medalhista, medalha em uma Paralimpíada, meu amigo, não é pouca coisa, não. É o moço que chegou lá no pódio numa Paralimpíada. Ele chegou no pódio da Rio 2016 e vai chegar de novo, se tudo correr bem, ano que vem em Tóquio, um dos melhores atletas do mundo na classe 7. Boa noite, Israel Estrô. Boa noite. Que prazerzaço estar aí com vocês. Eu que, quando comecei a jogar, queria jogar com a raquete do Biriba, mas era uma raquete caneta, não dava pra mim. E devisei o Goiama, torci muito por ele. Agora, dividir essa bancada virtual é um prazer enorme. E estamos sonhando pra Tóquio 2021. É, você tá sonhando, inclusive, mais perto agora, porque você já voltou aos treinos. Teve o privilégio de ser o primeiro do tênis de mesa brasileiro a voltar à atividade de CT Paralímpico. Acredito que você deva estar também... Eu vi a tua emoção, a tua alegria na véspera e acredito que você deva estar realmente aliviado, né? Pois é, a gente não tava contando os dias, porque não sabíamos quantos dias precisávamos contar, né? Então, essa expressão não vale. Mas a gente tava numa expectativa muito grande, né? Como atletas, a gente foi desafiado a fugir do nosso estado de espírito, né? Que é treinar, se dedicar. A orientação era não treinar ou não ir pra mesa, fazer o máximo que dava, mas ficar em casa. Não estávamos acostumados com isso. Tivemos que aprender na marra, mas é que a gente reaprenda a voltar, a treinar. Foi uma alegria muito grande estar sendo. Tô com umas dores no corpo, mas elas são bem saudáveis. Tô muito bem-vindo. É, agora vai ter que conviver um pouquinho. Até a musculatura assentar um pouquinho vai demorar, né? Mas vai dar tudo certo. A gente para três semanas, um mês, nas viradas de ano. E já é difícil, mas a gente parou quase quatro meses. Então, você multiplica aí por quatro, que era o nosso normal pra retorno. Tá bom. Eu quero falar das conquistas de cada um. Hoje é um momento especial, é o nosso último programa nessa temporada. E a gente queria trazer três campeões com conquistas relevantes. O primeiro deles, o Biriba, que é um moço ainda. É muito bom a gente ver um esportista com a tua vivência, com a tua história, lúcido, bem, tranquilo. Já foi convidado até para jogar o Mundial de Veteranos. Então, quer dizer, tá pronto realmente. Mas, Biriba, eu queria lembrar, eu queria que você me relatasse o seguinte. A tua história de você ter vencido os japoneses no ginásio do Ibirapuera, e depois ainda garoto ter vencido o campeão mundial dentro da China, e feito a melhor campanha da história de mundiais, a gente já sabe. Só que eu queria que você me contasse o que aquele garoto de 13 anos pensava quando te colocaram para jogar contra os campeões mundiais no ginásio do Ibirapuera, lotado. Como é que era a tua... O que você pensava naquele momento? Olha, é uma pergunta difícil de responder, né? Principalmente, olha quantos tempos atrás, né? Já perde uma vida até lá. Então, isso fazem... Estou com 75, menos 13... 62 anos atrás, né? Então, a gente... É difícil... 62... Então, é difícil até a gente ver o que eu pensava na época, né? Mas tento, né? Tento assim, vamos dizer... Tento entender, porque o real a gente não sabe. Eu não lembro mesmo. Agora, tento resgatar o que eu pensava lá atrás. E o que você pensava exatamente naquele momento? Travou. Tivemos um probleminha aí com o Ibirapuera, e eu já passo a bola imediatamente para o Hugo, que também tem uma conquista relevante, que foi... Na verdade, são 15 conquistas relevantes com o Pan-Americano, mas uma campanha histórica na Olimpíada de 96, quando todo mundo já tinha, já começava a ter aqueles ídolos, né? Você e Claudio Cano. E aí... O que é que é quando você... Quando aconteceu no dia 1º de julho, o acidente do Claudio? O que é que você pensou na época? O que é que você imaginou? Enfim... Como é que foi aquela situação? Olha, realmente, Nelson, foi uma situação muito triste. Foi um choque, não só pelas Olimpíadas em si, realmente pelo esporte brasileiro, que o esporte perdeu. E, lógico, o nosso tênis de mesa. O Claudio Cano, com aquele acidente, até na minha cabeça, foi difícil de cair a ficha, mas eu pensei, não, eu treinei muito para essa Olimpíada, treinei com o próprio Claudio Cano, e a gente ia disputar o torneio de duplas, e eu tenho certeza que ele queria que eu estivesse lá em Atlanta com mais força. E foi isso que eu fiz. Eu coloquei dentro da minha cabeça que eu ia batalhar por mim e por ele. E não só lá em Atlanta, não, Nelson. Para sempre. Porque o que eu aprendi com o Claudio realmente fez com que eu conseguisse alcançar vários objetivos. principalmente conquista em Jogos Panamericanos, depois disso ir em outras edições de Jogos Olímpicos, sabe? Então, se não fosse aquele aprendizado com o próprio Claudio lá atrás, quem sabe, provavelmente eu não teria atingido esse nível. Então, mas foi um choque. Mas eu sei que até hoje ele está ali nos protegendo, nos torcendo para nós, porque o que ele gostava realmente muito era de ver o tênis de mesa brasileira crescendo, mundialmente. Perfeito. Agora, quando você enfrentou o sueco, na verdade, quando você estava ali, já era a melhor campanha de um brasileiro. Você realmente... O que você imaginou? Você cheguei ao ponto máximo da minha carreira nesse momento? Como é que foi isso de homenagem para ele? Olha, porque realmente acho que em termos de nível, foi... Eu estava muito bem. Não só na parte técnica, mas também na parte mental. Então, acho que eu fui o melhor, o melhor, o melhor preparado possível para poder jogar o meu melhor. Eu sabia que eu enfrentaria o Jorgin Persson na fase de grupos, eu nunca tinha jogado contra ele, mas eu sabia que seguindo lá as táticas que a gente programou, eu junto com o Wei, que era um técnico naquele ano, sabia que as chances existiriam. Porque eu estava treinando muito bem, viu, Nelson? Com o pessoal da Bélgica, sabe? E exatamente naquele tempo, eu treinava direto com o Jean-Michel Save, que, pô, na época ele era o animal, não só na mesa, mas no treino, sabe? E eu seguia muitos passos dele. Uma coisa que eu aprendi, o Nelson, até um tempo atrás, que eu ouvi falar, se você quer ser o melhor, sabe, treine e trabalhe com os melhores, para você puxar as coisas boas, né? E tenho certeza que treinando com o Jean-Michel Save fez com que eu atingisse esse nível para poder vencer o Jorgin Persson. Então, realmente, acho que foi uma... Até hoje, a partida mais memorável da minha carreira. Israel, você chega a uma Paralimpíada com uma situação no Rio de 2016, até chegamos até a ter problemas ali na Paralimpíada e tal, e vocês chegam muito fortes, mas com... Ainda não era a potência que o Brasil já viria a ser, já passaria a ser a partir daquela Paralimpíada. Aí você chega naquela final. Aliás, eu não vou nem te perguntar o que você pensou do juiz naquele ponto, mas o que você... O que você imaginou vendo aquele ginásio cheio para ver tênis de mesa Paralímpico, para ver você jogar e ganhar uma medalha? Como é que foi o teu sentimento naquele momento? É, não, é muito engraçado, Nelson, porque sempre quando eu respondo essa pergunta, eu sempre reflito que vem alguma coisa nova na cabeça, porque foi um fato histórico para o tênis de mesa, para o tênis de mesa Paralímpico, eu me empenhei muito na preparação para os Jogos do Rio, além da grandiosidade que já é disputar um jogo para o Paralímpico, o Hugo sabe muito sobre isso, ter participado da única edição da história no Brasil me fez ter um desejo enorme de querer ser um protagonista só que o protagonismo é algo meio subjetivo, você acabou de citar o Hugo, a campanha dele nas oitavas foi histórica, ele foi um protagonista, outros casos também, e eu não tinha isso muito materializado do que eu de fato queria, eu sabia que eu tinha uma possibilidade de medalha, porque eu tinha vencido jogadores que são protagonistas já, e eu queria naquele momento exato roubar o protagonismo de alguns deles para representar bem aqui os jogos no meu país, e assim foi, mas a gente foi curtindo muito esse momento, sabe, uma coisa que funcionou muito bem comigo foi que eu queria aproveitar os jogos, sair feliz daquilo, e isso tirou totalmente qualquer obrigação, qualquer responsabilidade para o resultado, que é natural, da gente, eu queria só aproveitar, ao mesmo tempo eu estava muito bem preparado para jogar bem, eu queria aproveitar, foi um caminho muito duro, eu venci todos os primeiros do ranking mundial, primeiro, segundo, terceiro e quarto, eu falo que, eu brinco com o britânico que eu encontro quando eu encontro ele, eu falo que foi a mãe dele que fez o sorteio, que saiu exatamente do jeito que ele queria, ao mesmo tempo saiu tudo ao contrário para mim, mas eu aproveitei, eu quis enfrentar, eu quis viver aquela adrenalina, aquela atmosfera que foi muito especial, como você escutou, e deu muito certo, isso acendeu o sonho por uma medalha de ouro em Tóquio no ano que vem, que seria esse ano, agora é no ano que vem, a gente sabe da responsabilidade, da dificuldade que é isso, mas a gente quer pagar o preço e ver o que vai acontecer. Maravilha, daqui a pouquinho o nosso Biriba já está voltando à atividade, ele que está, teve um probleminha na internet, na casa dele, a gente está, na verdade, com a resenha TMB em casa, desde o início da pandemia, e em casa acontece mesmo, natural, a gente vai em frente. Esse é o último programa pessoal, e aliás, eu queria agradecer muito a todos pela participação nesse período todo, porque nós queríamos, com a resenha TMB, primeiro, oferecer um conteúdo de qualidade, a gente não queria apenas uma entrevista, a gente queria uma reunião de histórias, a gente queria trazer gente boa, e a gente trouxe, desde a primeira resenha, boas histórias aqui, né, Hugo? Você lembra aqui com o Hanashiro, o Tiago Monteiro, depois veio a turma do Caldeirano, reunimos as mulheres, reunimos as mulheres paralímpicas, reunimos a turma do Iranildo, enfim, era um momento que a gente queria trazer um programa de descompressão para todo mundo, um programa que a gente pudesse se orgulhar e tivesse toda a felicidade do mundo. E, ok, Biriba, tudo tranquilo, já já a gente volta a conversar, mas a partir da próxima semana, não deste sábado, mas no outro sábado, dia 25, a gente passará a ter uma série de programas no ar, no nosso canal da CBTM no YouTube, então a gente não vai deixar de oferecer conteúdo para vocês. Sempre aos sábados, à tarde, nós vamos ter, por exemplo, o Diálogos, que é um programa que a gente vai falar de temas que você sempre quis debater conosco, o preconceito, o assédio, o racismo, entre outras coisas, até o preconceito social, a gente vai falar nesse primeiro programa também, que é uma iniciativa do Coletivo Ping Pong. O Coletivo Ping Pong, nós vamos explicar para vocês o que é, é uma iniciativa da CBTM e a gente vai oferecer esse programa sempre de contas quatro em quatro semanas. O primeiro é agora, no dia 25 de julho, um sábado. Vamos ter também o Vozes TMB, que é uma palestra no nosso canal do YouTube com pessoas que vão falar sobre esses temas. Uma palestra, uma participação, como se você estivesse realmente dentro de um auditório para debater e ver essas pessoas falarem. Esse Vozes TMB, que é o outro programa, estreia no dia 8 de agosto, também em sábado. E no sábado, dia 1º, uma semana antes, portanto, a gente vai ter um programa A Língua do Ping Pong, que é um programa que vai reunir a nata do tênis de mesa na América Latina e nós vamos ter aí convidados internacionais, gente de Porto Rico, gente do México, da Argentina, enfim, é tudo com muito carinho, com muita vontade de oferecer a vocês um grande conteúdo dentro do canal da CBTM. Então, não perca, fique ligado, nós vamos avisar a vocês todos esses programas começando a partir do dia 25, ok? Periba, a gente estava falando sobre aquele momento do garoto de 13 anos que ia enfrentar um campeão mundial. O que o garoto, você disse que não lembra o que o garoto estava pensando, mas você lembra o teu sentimento depois? Como é que foi isso tudo? Realmente, primeiro vou resumir os fatos. Claro. Primeira vez que eu joguei com o campeão mundial, Tanaka, eu joguei com muito respeito devido ao que falavam, que ele era imbatível, então eu só vi, só estudei o jogo dele, então eu perdi de dois a um o primeiro jogo e vi que ele tinha uma cortada muito forte, mas na realidade ele errava também, né? Então, assim, resumo da ópera, né? Aí criança é abusada, criança não respeita mesmo, criança é, não era só eu, acho que todas as crianças é meia, 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 não respeita. Então, aí no segundo jogo, eu falei, olha, o bicho não é tão feio como pinta, né? Vamos dizer assim, modo com todo respeito, né? Assim, então o que acontece? A criança, aí eu fui pra cima dele, né? Aí então eu falei assim, olha, ele não é essas coisas, né? Então eu fui pra cima dele, eu acho que ele se surpreendeu com a criança, né? Imagina, uma criança de 13 anos, 1,50m, o campeão mundial, né? vindo pra cima dele, acho que ele se assustou um pouco e eu dei de 21 a 10, 21 a 10 nele, dei dois capotes, ele não pegava meus sacos, né? Fui pra cima mesmo. O moleque assim, abusado, fui pra cima e não dei chance que ele tinha cortado a foto, não dei chance, 21 a 10, 21 a 10. Resumo da ópera, a minha vida virou dos avessos, daí pra frente virou dos avessos. E até hoje estão falando de mim, eu mudei, eu era conhecido até então, dentro do tênis de mesa, era conhecido no Brasil, tudo, a partir de então, meu nome virou, nem eu sei até hoje, até hoje carrego essa, eu falo assim, a fama, tudo, o Hugo sabe disso, né? Tem até o lado bom, mas pesa pra caramba, né? Então, assim, principalmente pra uma, principalmente pra uma criança, uma criança, imagina uma criança de 13 anos, ficar famosa no Brasil, já comparando a Pelé, Marister Bueno e outros ídolos, né? No Japão, que é a terra dos ancestrais do Hugo, né? O meu nome ficou conhecido no Japão, fiquei super conhecido, o povo conhecia, quem é aquele garoto que bateu o nosso ídolo, o nosso campeão, eles não entenderam, até hoje acho que não estão entendendo, como é que um garoto de 13 anos, num país no tênis de mesa, né? Naquela altura não adiantado, o Japão é um país líder mundial, como é que o garoto teve aquela ousadia de fazer aquilo lá, né? Então, os japoneses não entenderam, tanto que, desculpe assim, eu me estendendo, né? Claro. O Japão até... Oi, posso estender? Pode. Você manda do programa, Biriba. Se quiser que eu saia do programa também, a gente sai, você comanda aqui. Você é o dono do programa hoje. Não, não, tem outros. Nós, três ídolos juntos, que eu fico muito feliz de estar junto com o Hugo e junto com o Israel. Eu sou fã dos dois e não falo muito, senão eu me emociono. Fuge um pouquinho da coisa, né? Então, assim, na realidade, atingiu tanto o Japão que, veja bem, passados 60 anos, 70, o Japão criou a obsessão do garoto prodígio. Criou a obsessão. E a gente, eu sei disso, por exemplo, a Fukahara, aí eles quiseram fabricar, o único país do mundo que quer fabricar garoto prodígio é o Japão. A China não está muito ligada nisso, a Europa não. Eu não sei, é uma opinião, né? Uma opinião. Tanto que eles quiseram o Fukahara, Mimaito, Ito, Mimaito, né? Mimaito. Menina, Mimaito, eu me confundo os nomes, né? E agora o Harimoto, o Harimoto, que é guardado as proporções, foi o único que garoto prodígio que se equivaleu, é guardado o tempo dele, o meu tempo, né? São épocas diferentes, mas você vê que o Japão criou essa obsessão pelo garoto prodígio, né? Então, assim, o garoto prodígio ficou, o meu nome dentro do tênis e mesa mundial, como é conhecido? É por títulos, por... É o garoto prodígio. Então, se não sou o maior garoto prodígio, é... o Harimoto empata aí, né? Mas... eu não vou entrar em detalhes, porque é difícil a gente falar da gente, né? Não, tranquilo. E você... E você teve um encontro de estrado fantástico com o Pelé, com a Maria Esther Bueno, numa capa eternizada na Gazeta Esportiva, e você até hoje fala, o teu ídolo é o Pelé. Sim, com certeza, né? Porque até por tirar a fotografia do lado dele, pela simpatia que ele tinha, é... assim, eu vou mudando... Ele é de uma humildade, ele é de uma humildade inacreditável, né? Eu também já o conhecia, numa situação absurdamente... É... Ele é super humilde. e acredito que você absorveu também um pouco disso, né? É, realmente. A Maria Esther Bueno também, muito humilde também, muito simpática. Pelé, assim, mudando um pouquinho de Seara, como eu gosto de futebol, Pelé, número um, Garrincha, número dois, Maradona, número três, Kreif, Cruyff, número quatro, Beckenbauer, número cinco. Ronaldo e Romário, entre os dez melhores do mundo. Não vamos fugir do futebol, vamos falar do tênis e mesa, né? Então, assim, aquele encontro foi assim, que o Pelé, até quando o Brasil ganhou da Suécia, né? Um domingo, o último jogo da... Brasil e Suécia, o rádio não escutava direito, eu estava com o pessoal do Rio na minha casa, escutando. Então, era Geraldo José de Almeida que estava irradiando aquele jogo, Brasil e Suécia final. Então, o gol de Pelé, a gente nem entendia se era do Brasil, o som era tão ruim da Suécia que vinha, a gente não sabia que... A gente ia lá longe e estava treinando tênis e mesa e escutava lá, ver o que... De quem que era se era do Brasil, da Suécia. Então, aquele evento também, acho que mexeu comigo também, essa coisa do Brasil grande, né? Brasil campeão mundial, a Maria Estéria Bueno, e coincidiu, assim, em questão de meses. O Pelé, em junho, foi campeão mundial, eu, em julho, bati o campeão mundial, e a Maria Estéria Bueno foi campeão em Wimbledon. Três jovens, a Maria Estéria tinha 18, o Pelé 18, eu tinha 13. Então, fizeram essa reunião dos três ídolos jovens de uma geração nova, vencedora, porque aqui, eu vou contando, tem muita história. O Brasil tinha fama de morrer na praia, sempre ser vice por causa do, por causa de ter perdido no Maracanã, em 1950. Então, nós tínhamos sempre a fama de ser vice. E os jornais, inclusive, assim, desculpe eu falar de mim mesmo, né? Mas os jornais, a Gazeta Esportiva, principalmente, na época, estampava a Biriba, quem disse que somos sempre vice-campeões? Biriba, campeão sul-americano, campeão, isso. Então, houve aquela coisa, aquela geração vencedora, de campeões. Então, o Pelé, a Marister Bueno e eu representamos essa geração de vencedores. Então, fizemos uma entrevista junto, né? Com o Pelé e a Marister, e eu falei assim, depois daquela vitória dos 13 anos, eu fui requisitado para tudo quanto é festa. A Marister Bueno, eu tive muita convivência com ela, me levava em casa, dava carona, todas as festas no Rio, e todas as festas eles lembravam de mim, principalmente porque a criança é assim, eu falo assim, criança é sempre simpática, sabe? Eu sei que hoje, por exemplo, é difícil para um senhor de 75 anos passar uma... Pô, esse cara é simpático, por mais, se eu falar alguma coisinha, eu falo, pô, esse cara é arrogante, esse cara está contando a vantagem, esse cara é chato, cara de velho, o pessoal geralmente não gosta muito, mas criança, todo mundo gosta. então assim, eu acho assim, que eu como criança, ganhando vários títulos, eu era simpático para todo mundo, acho que até para os chineses, os chineses me torciam para mim, os japoneses também, veja bem, no Japão, meu nome ficou muito conhecido, né? Então assim, desculpe, desculpe contar uma passagem que me deixou muito orgulhoso, muito orgulhoso, eu fui com o Marcos para o Japão, eles me fizeram homenagem por causa da raquete, e eu visitei um magazine para ver eletrônicos, essas coisas todas, e eu vi raquete de tênis de mesa, e eu vi escrito lá na raquete, biriba, biriba em português, biriba em português, o resto era tudo pauzinho, mandarim, tudo mandarim, escrito mandarim, e como curiosidade, eu constatei, como curiosidade, o único nome brasileiro no local, então para mim foi uma grande honra, não tinha Ronaldo, veja bem, eu não quero comparar, longe de querer comparar com essas pessoas, mas para mim foi uma surpresa, falar assim, o único nome latino que estava ali, então eu falo assim, quando a gente fica velho, a gente fica meio garganta, meio, né, fica meio vaidoso dessas coisas, quando a gente é novo, que nem o Hugo, por exemplo, que teve auge, que teve muitas glórias, na glória a gente não, mas depois, não é bacana recordar? É bom demais, é bom demais, né Hugo? Eu recordar aquilo lá, no momento você nem liga, ele ganhou, foi recordista de ouro, das medalhas de ouro, naquele momento ele vibrou tudo, mas é tanta, vamos dizer, o pessoal, é tanta homenagem, tanta coisa, que a pessoa não, acha que aquilo, não dá tanta, não é que não dá, dá, e deu problema aí, deu problema. Deu uma travadinha, mas a gente vai, vai em frente aqui, porque tem histórias que eu vivi, que hoje vai ser feita de uma maneira diferente, viu seu Hugo? Vai ser um programa especial, então, primeiro vem, a primeira parte, e depois, sabe o que que vem? A segunda. A segunda parte. Boa, Jael! Boa! É, mais ou menos isso. Então, nós dividimos em duas partes das histórias que eu vivi, a gente vai chamar as primeiras, depois a gente vai para o chat, e a gente volta depois com a segunda parte desse quadro. Primeiro vídeo na tela, pode soltar, por favor. Boa noite a todos os participantes do resenha. Jael, de volta aos treinos, então vamos lembrar 2019, Eslovenha, competição com os melhores jogadores do mundo, que você ganhou do espanhol, atual campeão mundial, do chinês até então, líder do ranking mundial. Então, conta para a gente como foi essa competição de alto nível. Valeu! O vídeo, a gente vai consertar isso aqui, e a gente vem na sequência com os vídeos. Enquanto isso, a gente vai para o chat, o Alberto Kessel, boa noite, Biriba, Hugo Yama, e Jael Estrô. Boa noite! Boa noite aí para ela, para ele, o Alberto. Sueli Zaragoza Drago, boa noite, Grande Biriba! Boa noite, boa noite, Estrago, aquele abraço, aquele abraço. Jadelson Ribeiro dos Santos, boa noite, aguardando essa lenda, o Saúde e Paz a Todos. O Alberto Kessel, gostaria de ouvir todos vocês, essas expectativas do Brasil na Tóquio 2021. Começo com você, Israel. Olha, falando do nosso time, o time paralímpico, a gente vem muito maduro em relação ao Rio 2016. Foi um ciclo que a gente trabalhou muito forte, mas sem uma expectativa muito real de medalha, tirando o Fabrinho da Alexandre, que já carregava um favoritismo pelo bronze, que se confirmou. Nesse ciclo, a gente está muito mais maduro, a gente tem alguns que cresceram no ranking, é o meu caso, do Paulinho, a Daniela e Rauling estão muito bem, a Kátia estão muito bem, a Kátia é uma candidatíssima medalha de ouro também, e a gente deve brigar por medalhas esses nomes que eu citei, as meninas por equipes individual, eu e o Paulinho em equipes individual, a Kátia individual, acho que são nomes bastante fortes. E a gente vai torcer pelo Hugo, como a gente sempre torceu, como a gente passou mal nos Jogos do Rio, ele chega bastante maduro, ele tem a sua chance de medalha, a gente briga por ele, a gente torce para ele se manter entre os quatro do mundo, tirando aí os dois chineses que estão na frente dele e que não vão, para que ele seja um dos cabeças de chave que possa pegar uma medalha, a Bruna Takahashi está numa fase de crescimento, a gente não acredita muito nela ainda como medalha, mas sim como uma projeção, uma progressão bastante grande e vamos torcer. Hugão, o que você pode falar, principalmente da tua seleção feminina? Com certeza vai ser duro com essa preparação para Tóquio em 2021, pelo tempo parado, mas eu sempre falo que vai ser importante a parte mental, não só entrar na mesa, tem que tomar cuidado com a parte física, como no começo ou no off, quem estava conversando com Israel, ele voltou aos treinamentos, sente dores, é normal, mas aquele que tiver mais paciência, uma cabeça melhor para poder passar essas fases, vai chegar em Tóquio melhor preparado. Lógico que a equipe, bom, a equipe não está definida ainda, nós temos a vaga, mas os atletas ainda vão brigar por suas vagas aí, na dupla, no individual também, mas aquela que for representar o Brasil vai realmente deixar os brasileiros contentes, como o Israel sabe, falou agora, muita gente, a gente mesmo sabe que lutar por medalhas no feminino ainda é muito difícil, mas, quem sabe, pegando uma chance ali para ganhar de uma top 10, top 20, já seria um bom caminho andado, e também torcer pela equipe masculina, o Calderano, principalmente no individual, mas na equipe que a chance também de brigar por um pódio existe, com uma equipe que tem o Hugo Calderano, a chance sempre vai existir, então, por isso que eu falo que esse pouco mais de um ano até Tóquio 2021 vai ser super importante para, quando chegar lá, realmente lutar pelo melhor resultado possível. Ok, vamos a mais comentários aqui, um abraço ao Juvencio Campestrine, pessoal da Federação dos Mesatenistas do Ceará, o nosso Valberto, parabéns Nelson pela condução da resenha, diga aos convidados de hoje que eles são uma grande inspiração para a nossa comunidade. Valeu. Leonardo Cantarelli, olá Biriba, Nelson e Israel, muito boa live com três gerações diferentes do nosso tênis de mesa, mostrando as conquistas do Brasil ao longo da história. Parabéns, um abraço a todos. Leonardo que escreveu o livro do nosso querido Biriba, lançado recentemente, quem não teve oportunidade ainda de adquirir, vale a pena, porque é muito legal, uma pesquisa muito bem feita, está sempre aí no teu pé, né, Biriba? É, com certeza, né, assim, fazendo um merchandise aí, né, quem quiser adquirir o livro Biriba, né, é no JJ Yamada, né, o Marquinhos, né, representando, eu não tenho telefone, também é muita propaganda junto, né, mas é só dirigir no JJ Yamada, né, que tem o livro lá, e agradeço, quem tiver interesse em seguir, tem livros, é um livro que conta muito bem a minha história, né, e de uma maneira diferente, e eu fico muito orgulhoso com o Leonardo, que teve uma, é, tem o dom de escrever, né, um escritor, escrever de uma maneira muito, muito simpática e agradável de se ler, é restrito o livro, ele é curto, né, então é bem, é bem paliativo para se ler, não é maçante, é uma leitura agradável. Maravilha. Vamos a mais aqui, o Alberto, que essa pergunta também é o Israel Estrô, é, como foi a emoção de ganhar o ouro individual da Macabíada, Macabíada, em 2017? Que legal, eu gostei muito da pergunta, foi um evento muito bacana, as Macabíadas, para quem não sabe, é, como uma Olimpíada da comunidade judaica, disputada também a cada quatro anos, sempre em Israel, foi um evento muito bacana, eu fiquei feliz, muito mais por uma questão pessoal, de estar sendo visto pela comunidade que eu faço parte, eu sempre fico muito escondido, então, me apresentar como medalhista paralímpico perante a comunidade foi muito, foi uma felicidade muito grande, ter completado esse evento com a medalha de ouro foi muito legal também, isso abriu algumas portas, isso estreitou minha relação com a Hebraica, hoje é o clube que eu represento, é o clube que eu trouxe, que eu consegui trazer para o tênis de mesa oficialmente, hoje a Hebraica é um clube afiliado à Federação Paulista e à Confederação Brasileira por consequência e faz parte da história que eu construo quando a gente fala em Tóquio 2021, eu falo em algumas conquistas e essa foi muito importante e começou nas Maccabíadas em 2017. Eu vou acelerar um pouquinho porque tem muita mensagem no chat, vocês estão estourando o chat, o Cláudio Nascimento diriba um prodígio do esporte brasileiro, Jadelson Ribeiro, a Raquete Biriba é uma homenagem ou não? Acho que é uma baita homenagem. Posso responder? Tem uma história atrás dela, mas se você quiser falar, tudo bem. É lógico que é uma homenagem nos anos 60, isso já fazem muitos anos, na ocasião ele retratava uma homenagem ao meu nome, Biriba, e a gente sabe que no Japão quem registra é que tem direito. Então, depois de cinco anos tem direito. Então, desde os anos 60 até hoje é fabricada a Raquete Biriba, mas assim, monetariamente eu não ganhei nada, só ficou como uma homenagem. A homenagem é bom, mas dinheiro era bom, mas a fazer o quê? O mundo é assim, o mundo funciona desse jeito, não é eu que vou mudar. Então, fica com uma homenagem, agradeço a homenagem, e o Biriba, se tivesse um dinheiro aí, tudo bem, mas não teve, fica assim mesmo. Então, vamos ficar por aqui, tá bom, tá bom, a homenagem foi lá. A Laura Azevedo, grande orgulho de ter os ídolos do tênis de mesa nessa resenha número 11, o décimo primeiro ponto nosso, hein? Temais, tênis de mesa, que maravilha ver três ícones do tênis de mesa brasileiro, Biriba, Hugo e Israel. Daqui a pouquinho tem mais perguntas, mais perguntas e mais mensagens. Vamos ver se a gente consegue subir aí o vídeo? Pode passar aí o primeiro novamente na tela, por favor. Tá bom, valeu, Paulo Monitor, mandando mensagem aí pra você, esse vídeo aí pra você, Israel. Pode lembrar? Sim, sim, nosso professor estava comigo lá no Corvett. 2019 foi um ano excelente, eu fiz três finais dos três torneios que eu joguei, os três na Europa, e esse da Eslovênia estavam os melhores do mundo, todos os que vão estar em Tóquio estavam lá. Eu fui medalha de prata, eu consegui eliminar nas quartas de final o chinês, que era o número dois do mundo, ainda é número dois do mundo, foi o mesmo que eu eliminei na semifinal da Rio 2016, em seguida eu ganhei do espanhol Jorge de Morales, campeão mundial, ele me eliminou na final mundial 2018, agora eu dei o troco nele, e foi uma prova de que o caminho está sendo bem feito, foi uma demonstração de que a gente vai brigar por grandes resultados em Tóquio ano que vem, tornei-o duríssimo, ficou uma esperança aí aumentada para o ano que vem, que seria esse ano agora que o campeonato vem. Maravilha. Tem mais chat aqui, enquanto isso a gente vai ajeitando aqui a questão dos vídeos, enquanto isso a gente vai de novo para o chat. Vilmar Schindler, boa noite a todos, grandes nomes no ar, Juvencio Campestrine, belas e emocionantes histórias do Biriba, o Vilmar também fala o seguinte, não é vaidade, Biriba é fato, é acontecimento inédito. Eu também acho isso, não é vaidade não. Aliás, é um baita acontecimento, não é pouca coisa não que você fez, tá moço? A Laura Zevero, temos que lembrar das chances das equipes masculinas, principalmente se a equipe brasileira estiver entre as oito melhores do mundo no sorteio, claro. O Claudio Nascimento, Biriba é como o Pelé, só quem viu pode falar, não aparecerá outros iguais. Infelizmente, eu não vi. O Hugo, que é bem mais velho que eu, ele não chegou a ver também não, né Hugo? Chegou até a jogar, né? Bem mais velho não, hein? Não joguei. 25 anos. Eu achei que ia passar batida esse bem mais velho aí, viu Hugo? Pô, 41 anos e acabei de fazer outro dia, pô. 41, você jogava pan-americano, isso é uma vergonha. Mas é verdade, eu cheguei a enfrentar o Biriba, assim, o Biriba ali ainda fazendo as graças dele com o pessoal, sabe, mostrando toda a sua técnica e eu era muito novo, né, mas ele batia, ele era muito rápido, a gente não entendia muito bem o jogo dele, mas, viu Biriba, eu era como você era naquela época, moleque, eu ia pra cima, né, então... É, o Hugo retratou direitinho, né, que você falou, viu, né, viu jogar, eu joguei com Cláudio Cano, joguei, tive essa oportunidade, esse privilégio, né, de jogar com o Hugo de Goiama, né, que, assim, são outras gerações, né, outras gerações e foram até os causadores de eu mudar pra veterano, porque eu vi que não dava pra encarar mais, né, mas, assim, retratando, o que acontece, o atleta? O Hugo não chegou a ver, a me ver no auge, né, não chegou a ver, né, porque eu falo assim, o atleta é o momento, o momento, então eu falo assim, dos 13 aos 15 anos, foi o meu auge, eu falo assim, quando foi o seu auge? Dos 13 aos 15 anos, então nessa época dos 13 aos 15, modéstia à parte, eu enfrentava qualquer jogador do mundo de igual pra igual, aí, foi o meu auge, então quem viu o Biriba dos 13 aos 15, viu o Biriba, você tá dizendo, não sei se chega ao que você falou aí, né, esses nomes aí, né, mas foi o meu auge, se chegou a Pelé alguma coisa, foi nessa época, dos 13 aos 15, e realmente eu só não fazia chover, desculpe a, a gente é meio garganta, né, fica garganta, né, então assim, agora depois, as técnicas mundiais mudaram, muita coisa mudou, a gente ficou isolado no Brasil, então faltou, e faltou pro Biriba, vou falar assim, eu falando do Biriba, faltou o quê? Faltou experiência e intercâmbio internacional, se o Biriba tivesse experiência e intercâmbio internacional, ele lutaria sim pelo título mundial, se seria campeão ou não, é uma outra história, mas teria condições sim de lutar pelo título, é isso que eu penso de mim, tá certo? Maravilha, deixa eu chamar o vídeo na tela, pode soltar aí, por favor. Alô, tudo bem contigo, beleza? Hugo, você vai ter que contar aquela história lá dos jogos abertos aí, né, e aí você, dois a dois, sete a quatro pra mim, aí o Maurício pediu o tempo lá, aí voltou, o que aconteceu? Caramba, você deu uma fanada legal lá em mim, hein, cara, e virou e ganhou o jogo ainda, putz, mas beleza, conta aí pra galera que a galera vai dar risada. Ah, só pra lembrar, hein, Palmeiras não tem mundial, falou! Boa história é essa? Eu tô rindo da história, não é do final, não. Vou falar da história, porque se for falar de outra coisa, eu vou falar porque o cara até outro tempo atrás... Hugo, você tava com pressa quando você veio pra cá pra transmissão ou não? Não, tava tranquilo. Você pegou a primeira camisa que você botou na frente? Não, eu só tenho essas camisas aqui, então, ou tem essa ou da CBTM, então, a primeira usou a CBTM, né, hoje. A CBTM é mais bonita, né, Israel? O que você acha? Não, eu acho que tinha que vir mais bem vestido aqui pra... Pois é. Uma opinião, pelo menos. É, vamos lá, vamos em frente. Com certeza a camisa da CBTM é muito linda, pô, representando o nosso Brasil, né? Não, não tem coisa. Mas esse jogo que o Rideu tá falando, ô Nelson, por isso que é bom, né, quando você é amigo do juiz, do árbitro, né, você usa da sua experiência pra ganhar de um moleque, porque o Rideu era um moleque ainda naquela época, né? Não é, cara, é que eu, assim, tava 2x2, ele fez 7x4, e o Maurício pediu tempo. Aí eu fui, pediu tempo, escutei o que o Maurício falou pra mim, aí a gente voltou pra mesa, aí o Rideu ia sacar, eu falei, não, Rideu, o saque é meu. Aí ele ficou pensando, o Rideu saque, deu a bolinha pra mim. Aí eu saquei, ficou 7x5. Aí o árbitro, que era meu grande amigo Ivan, ele falou assim, não, mas agora é saque do Hugo de novo, porque era pro Rideu sacar, mas ele, o Hugo destacou, mas pela regra, o Hugo tem que destacar mais duas vezes. Aí acho que a cabeça do Rideu foi lá pra Lua, aí eu ganhei dele, tava 7x4 pra ele, ganhei 11x7. Mas, Rideu, tem que ser mais amigo dos árbitros, sabe? Usar um pouco mais da experiência, cara de pau. Não, mas brincadeira, eu também me confundi no dia, na hora ali, cara, eu pensei que era o saque meu, mas depois, o que vale é no final, né, Biriba? Quem ganhou o jogo? Sim, verdade, é a experiência. o quase, o quase, o quase não vale, né? Quase não vale, né? Quase, né? Aceito, quase, e assim que você falou, Hugo, assim, cortando a sua palavra, o difícil, você é um jogador, um campeão, lógico, difícil no tênis e mesmo, o que que é? Tem dois momentos importantes na competição, é o começo e fechar o jogo, tô errado ou tô certo? fechar o jogo, ele fez sete a quatro, muito bem, o difícil o que que é? Fechar principalmente em cima de um campeão, como é você, então assim, é, assim, ah, chegou no sete, tudo bem, beleza, mas quero ver se chegar nos onze, então assim, o que vale no esporte pra fechar um jogo, é a parte difícil, como no futebol também é, em todo esporte, hora de fechar, as pernas tremem um pouquinho, né? Então, deixa eu correr, deixa eu acelerar um pouquinho aqui, que a gente tem mais três mensagens no chat, eu tenho mais duas perguntas aqui, e tem a segunda parte de histórias que eu vivi, o Vilmar Schindler, eu vi o Biriba ser campeão brasileiro na escola de educação física do exército na Urca, no Rio, o Izo Estrô, parente, né? Biriba é monstro, o... Erra, claro, um abraço, seu Izo, Hugo é fera, e Israel é exemplo de superação, o Ferdinei Carvalho, o Biriba, o ícone do tênis de mesa mundial, Hugo, o rei dos Jogos Pan-Americanos, Israel, o nosso grande medalhista paralímpico. São três feras, cara, são três caras sensacionais. Nós temos duas perguntinhas aí do Instagram, na tela, pode soltar, por favor. o Will Watanabe, gostaria de saber quais são os seus ídolos no tênis de mesa nacional e internacional. Rapidinho, Israel Estrô, teu ídolo no tênis de mesa nacional e internacional. Ah, eu gosto muito do Hugo Calderano, o que é óbvio, o que é chover no molhado, e fora, eu gosto muito de ver o Xuxim jogar. Maravilha, o Goiama. meu ídolo, com certeza, Biriba, é um deles, mas também não posso esquecer do saudoso Claudio Cano, que me ajudou demais. E fora do Brasil, sempre gostei muito de Andy Allian, que foi bicampeão mundial 83, 85, tinha uma técnica muito bonita, foi o cara que eu gostava de assistir. Maravilha. Biriba, seu ídolo no tênis de mesa, Biriba, ídolo no tênis de mesa internacional, Biriba. Tem outro ídolo? não, Biriba. Não, com certeza, a gente não pode ser centralizador. Eu acho que eu fui um grande campeão, mas teve outros igualmente grandes campeões. Então, assim, conforme a herência, acabo me emocionando. Brasileiro, eu citaria o Hugo Oyama pela sua, eu falo assim, não só como esportista, como campeão, mas também, pelo seu amor ao esporte, tá entendendo? Eu olho assim, o global, porque o que o Hugo Oyama fez, o que o Claudio Cano fez, não é brincadeira, eu já vivi no exterior, a pessoa ficar dois anos lá na Suécia, eu passei lá, eu me lembrei até do Claudio Cano, falei, meu Deus, como é que o Claudio Cano conseguiu ficar dois anos nesse gelo aqui, treinando, treinando e jogando. Então, eu dou a mão apalmatória para o Claudio, o Hugo ficou lá na Bélgica, Bruxelas, lá o menininho, aquele chapariz, lá não sei o que, né? Então, assim, ficar dois anos na Europa é uma cultura diferente, um clima diferente, o sacrifício é muito grande, então, por isso, eu tiro o chapéu para o Claudio Cano e para o Hugo Oyama, aqui no Brasil. E o Caldeirano, com certeza, também, é outra história também, viver lá em Ochesenhaus, lá, não é brincadeira, não, carioca ainda, da praia, né? Na praia, que curte, olha, sair de uma praia gostosa, de uma praia, para viver lá na Alemanha, uma cidade pequenininha, se adaptar a outra cultura, aprender até a falar alemão lá, olha, não é brincadeira, não, meu, não é para qualquer um, então, eu tiro o chapéu para os três, para esses três aí, pela abenegação ao esporte, aí nem entro no mérito, se for o melhor do mundo, se não foi, mas foram os melhores, eles foram os melhores do mundo, e com certeza, o amor que os três tiveram pelo esporte, então, assim, o amor que a pessoa tem pelo esporte, para mim, vale muito mais que vitórias e títulos, entendeu? Maravilha. Isso vale mais do que coisa, porque essas coisas de vitória, que são circunstâncias, você pode ganhar, perder, mas essa dedicação, essa abenegação pelo esporte, então, eu tiro o chapéu para esses três, e lá no exterior, eu sou saudosista, eu sou uma pessoa que vivo, eu sofro um pouquinho, porque eu vivo muito do passado, como fala, quem é saudosista sofre muito, mas eu tiro o chapéu para o Xuanzetong da China, que foi tricampeão nos anos 60, nunca perdeu um, jogou três mundiais e ganhou três, eu assisti, e foi o meu ídolo, eu sou fã, fã incondicional do Xuanzetong, e muita gente nem sabe quem é Xuanzetong, foi ministro de esportes da China, foi o que fez o intercâmbio entre Estados Unidos e China na guerra do Vietnã, e levou o Nixon aí até a coisa, então ele tem muita história, não é só como jogador não, como cidadão, como a importância dele no mundo, não é só no tênis de mesa, a importância dele no mundo, então ele foi como o Pelé, foi o ministro do esporte aqui, ele foi ministro lá, e fez o intercâmbio da guerra do Vietnã entre China e Estados Unidos, a diplomacia do ping-pong famosa, então por isso eu tiro o chapéu para o Xuanzetong, e mais recente, o Valdemar com certeza, o Valdemar, como é que desliga aqui? Deixa a gente ter uma travadinha de novo aqui o Biriba, mas a gente está em cima da hora, a gente está estouradíssimo no tempo. Eu li o Golian e Valdemar, assim, com aquele que eu falava, tá bom, desculpe aí a... Maravilha, não, desculpa não, fica tranquilo meu amigo, você manda, Minas29, só a última perguntinha aqui, não vai dar para atender todo mundo, depois a gente manda para o pessoal, como foi a caminhada até chegar ao nível não profissional em Israel? Como é que foi a tua caminhada? Depois você desistiu de ser jornalista, de levar essa vida aqui e por aí afora? Se eu desistir, eu só deixei para depois, ainda estou pensando a respeito, mas foi uma preparação bastante dura, mas dura no sentido de trabalhar fora, a gente tem o hábito de falar, de relacionar muito com o sofrimento, a nossa dedicação, o nosso trabalho, mas todas as carreiras são trabalhosas, são duras, e assim foi a minha também. Eu, quando entrei no movimento Paraguinho, vi uma possibilidade de estar entre os melhores do mundo, eu defendi essa possibilidade o tempo inteiro, e tive boas recompensas, a principal é essa que a gente fala tanto, Jogos do Rio, procuro outras grandes recompensas, mas de modo simples eu vi uma chance de fazer uma grande conquista e batalei muito por ela. Gente, olha só, a segunda parte dos stories que eu vivi vai ser totalmente diferente do que a gente está habituado, a gente geralmente traz aquelas perguntas do pessoal, uma um pouco mais engraçada e tal, mas a gente queria fechar a temporada da Resenha TMB, e por isso tem dois craques aqui, o Hugo Oyama e o Israel, um craque paralímpico, medalhista paralímpico, que não é pouca coisa, um brasileiro ser medalhista, e o Hugo ganhar 15 medalhas nos Jogos Panamericanos, porque a gente não podia terminar essa temporada sem fazer uma homenagem ao nosso querido Biriba. Coração está ok, Biriba? Os exames estão ok? Estão todos ok? A emoção é que não está, mas tudo bem. Então, olha, se prepare, Israel e Hugo vão falar também, vão dar a sua homenagem, que eu queria que realmente fossem grandes personagens a homenagear ele, e a gente só trouxe aqui, nós estamos no arquivo confidencial, não, não é isso, é quase isso, mas é quase um arquivo confidencial, e eu quero que vocês também vão homenagear ele, porque nós temos aqui um monte de gente que queria te abraçar e contar histórias suas. Inclusive o nosso presidente, na tela, por favor. É sempre um prazer falar sobre o meu amigo Biriba, esse fenomenal jogador que marcou a época, na década de 60, na década de 70, na década de 80. Biriba fez, teve um feito espetacular, inigualável, bateu o primeiro campeão mundial da China de todos os esportes, num evento mundial em Pequim. Foi um feito, e com uma idade tão jovem, com 15 anos de idade. Então, foi um feito extraordinário, isso rendeu a ele diversas capas das principais revistas do Brasil, jornais, homenagens. Então, a partir desse tempo, ele também continuou dominando o tênis de mesa na América do Sul. Praticamente, quem saía do capote, na época era 21, saía para comemorar, que era fazer menos que 10 pontos a partir de 21. Então, eu acho que o tênis de mesa tem várias épocas no Brasil, várias pessoas que marcaram, e ele certamente é uma que marcou antes e pós Biriba. Meu abraço, espero que você continue com essa mesma vitalidade, com esse mesmo sucesso permanente. Obrigado ao presidente, o Alaor, é um grande amigo já de muitos tempos, e eu só tenho que agradecer ao presidente, uma função difícil, não é uma função fácil, é como eu falo assim, a pessoa que viajar no exterior, ele vem aí e vem conseguindo grandes resultados para o Brasil, vem fazendo um ótimo trabalho à frente da confederação, e o tênis de mesa brasileiro, se deve, se estamos hoje em uma posição boa, deve muito ao Alaor, às vezes não compreendido por certas pessoas, infelizmente, a gente não consegue agradar a todos, mas o Alaor é uma pessoa muito importante dentro do esporte, tem me tratado muito bem, tem sido muito cordial comigo, e assim como minha mãe dizia, quem te trata bem, meu filho, você tem que só agradecer, desculpe aí a emoção, muito obrigado. Calma que tem muita coisa, estamos só no início, segura a emoção, pelo amor de Deus, tem gente que te conhece desde criança, veio aqui te dar um abraço, quer ver? Falta aí o vídeo. Boa noite, Nelson, obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui falando do Biriba. Eu conheço o Biriba desde criança, já fazem 60 anos que estamos juntos. Treinamos no Itaim, bate-bola, bate-bola, e depois almoçamos para comemorar aniversários no Itaim Keiko. Biriba, eu gosto muito de você, e você foi um dos melhores jogador de tênis de mesa, ganhando no campeão mundial, e estou com muitas saudades, e depois que passar essa pandemia, nós vamos marcar um encontro para almoçarmos. Saudades, beijos, Emi. A Emiko é uma grande amiga, parceira de desde que comecei, frequentava o sítio que ela tinha no interior, a minha família tinha amizade com a família da Emiko, então é uma amizade muito antiga, íamos treinar lá, acho que era a Vaz Grande Paulista, a Vaz Grande Paulista, e tinha um sítio de tomate, o papai dela, e a família é muito boa, e eu sempre fui minha companheira de duplas, e as nossas carreiras são similares, porque a gente tem a mesma idade, participamos de várias competições, e assim, são amizades que eu cultivo até hoje. Maravilha. Aliás, você é bom de bola também, o Biri, você é bom de futebol também, que eu estou sabendo. Eu fui bom, eu fui um pouquinho bom, parei um tempinho, gosto muito de futebol. É tipo o Israel, o Israel também é fera. Eu acho que não, eu não sou muito bom. Qualquer lugar, eu jogo muito, mas é mentira. É, tem um colega bom, tem um colega dele, que é inclusive companheiro de pelada dele, solta aí o vídeo, por favor. Olá, amigos da resenha TMB, prazer falar aqui com vocês, e o Nelson pediu para falar um pouco sobre o Biriba. Nossa, eu poderia ficar aqui o dia inteiro falando, porque nós viajamos mais de 20 cidades, fazendo exibições, palestras, e daria para falar muito, um minuto seria muito pouco. E o Biriba tem muita história, e como vocês sabem que eu gosto da história, eu pergunto e vou aprendendo muito com ele. Então, o Biriba, pra mim, um grande campeão. Veja bem, existem bons jogadores, existem campeões. Os bons jogadores também se tornam campeões, mas o grande campeão, pra mim, o Biriba, ele nunca perdeu, pra nenhum atleta da América Latina, em mais de 16 competições internacionais, aqui na América Latina. Então, ele tem o prazer de falar que ele está invicto, não perdeu pra nenhum jogador, nem dupla, nem dupla mista, nem equipe, nem individual. Ele é um grande campeão, e admiro bastante. Mas vamos falar de coisas engraçadas, né? Quando a gente foi pro Mundial, em 97, na Inglaterra, em Manchester, nós fizemos 10 países, descemos em Portugal, passando pela França, Bélgica, Alemanha, e o Biriba levou uma mala muito grande, e dentro dessa mala, um momento a gente teve que abri-la, pra mostrar pro pessoal lá da alfândega, não me lembro, e dentro da mala, tinha uma bacia com uma escova, um escovão pra lavar as costas, então eu queria que o Biriba contasse essa passagem. Valeu, pessoal, um abração. Pacia! Uma bacia! Eu quero ouvir essa história aí. Essa, essa todo mundo... Como é que ele já levou a bacia pra Eslovênia, por exemplo? Eu tenho uma escova que eu escovo as costas, não dá pra escovar, né? Então eu fazia assim, né? Tinha esse costume, cada um tem os seus toques, né? Que fazia os seus costumes. Então eu tinha, eu sou uma pessoa muito sistemática, tudo. Então pra viajar, eu sou assim, quando era novo, fiquei seis meses nos Estados Unidos, que nem eu falei, sozinho, não tinha ninguém, me virava, eu tinha 18 anos. Uma coisa é 18, outra coisa é com 70, 70 e por aí. Então, quando eu perdi o costume de viajar, eu me sinto seguro, aonde? Quando eu tô dentro de casa, tá entendendo? Hoje com várias, como se diz, várias coisas que acontecem na vida da gente, a gente acaba ficando inseguro de sair de casa, viajar. Imagina o Marcos que tá falando. Eu fui viajar com o Marcos pro Japão depois de 30 anos que não saía do Brasil, entendeu? Uma pessoa já com idade, tinha problemas de saúde um pouco, não vou entrar em detalhes, que tinha o que não tinha, diabetes, pressão alta e tal, que eu controlo com comidas, né? Eu controlo com comidas. Então, eu tinha muito medo pela alimentação, não tomo remédio pra diabetes, não tomo remédio pra pressão eu tomo. Então, assim, o que eu queria dizer, que eu ficava, eu tenho receio, medo de sair de casa. Essa é a realidade, pegar um avião, ir lá pro exterior, eu tinha medo. Com idade, quando era novo, não. Agora, depois de uma certa idade, as experiências que eu tive na vida, e não é o caso aqui de contar, né? É outra história. Aí é melhor levar a bacia. É, então, olha, essa história da bacia, é assim, ó, eu nem lembro, viu? Juro por Deus, mas que bacia? Só se for bacia pro Marquinhos, então, pra ajudar a lavar a mão dele, alguma coisa, que eu não me lembro. Olha, tem histórias que é mais folclore do que realidade, tá certo? É verdade. Agora, tem gente mais nova, tem gente mais nova que tá aí também pra te abraçar e tem admiração por você. Solta aí, por favor. Grande, Viriba, boa tarde. Tudo bem? Ah, eu vou contar aqui, compartilhar aqui essa história com você porque realmente fiquei muito feliz. Fiz uma clínica esse ano em fevereiro, lá no clube do Piratininga, e quando eu cheguei lá, eu vi uma pessoa chegando de táxi pra estar fazendo a clínica, eu falei, nossa, era o Viriba. Eu falei, meu Deus, que honra, né? Eu vou ministrar uma clínica aqui no clube e eu tenho a honra do Viriba ser um dos participantes. Já fiquei super lisonjeado com isso. E o melhor ainda no discurso inicial, quando ele chegou e falou assim, pô, Hideo, você é um cara que eu admiro muito seu trabalho e tudo e eu fiz questão de vir aqui pra estar aprendendo mais. Cara, receber palavras de uma lenda viva do esporte igual você fez o meu dia, a minha clínica ficava muito legal mesmo. Foi um dos melhores dias assim da minha carreira esportiva. Viriba, muito obrigado, parabéns por tudo. E aí o Hideo, deixando um abraço pra você. É, o Hideo, eu sou fã, né? Tem pessoas que eu sou fã. Fã pelo trabalho, pelo trabalho, desculpe assim, são pessoas que têm um amor pelo esporte, né? É difícil explicar. E assim, o Hideo, eu falo assim, desde que eu conheci ele, e principalmente o Hideo é de uma região simples, ali da patriarca, a região da patriarca. Ele tem, talvez, até essa sintonia comigo mesmo. Ele me deu muitas dicas, às vezes, porque eu, eles acham, eles acham que é o biriba, que sabe tudo, que não sei o que lá, que entende tudo, mas eu vivi uma época, hoje as técnicas mudaram, os jogos mudaram, então eu estou desatualizado. Essa é a realidade dos fatos, muitas coisas. Então eu procuro me atualizar, perguntar com o Hideo. O Hideo, por exemplo, é uma pessoa que gosta, tem gente que gosta de passar informações. E o Hideo é uma dessas pessoas, várias vezes ele me deu várias informações. Então o Hideo... Na vida a gente está sempre aprendendo, né? Isso. Exatamente. O Jael, por exemplo, o Jael fez um jogo com o biriba no ano passado, foi isso? Na hebraica, não foi? A gente fez algum já, né, biriba? Na verdade, não são jogos, a gente faz uma exibição. Jogo e exibição, né? Jogo e exibição, porque assim, desculpe falar assim, o Israel é um ídolo brasileiro, né? E eu também fui competir nessa altura do campeonato, pra quê, né? É mais uma amizade, um entrelaçamento e divulgar o esporte. Ele é um ídolo e eu sou um ídolo. Então vamos brincar, vamos fazer uma exibição, fazer dois testes que nós fizemos. Eu conversei com ele, falei, oi, Israel, não vamos aqui ganhar. Você ganha um set, eu ganho outro e tá conversando. Não vamos que eu vou te humilhar também, vou ganhar de novo, ganha com 13 anos, vou continuar ganhando. não nos respeitar. E ele tá na ativa, eu não estou na ativa, tá entendendo? Eu tô parado. Israel, eu queria que você falasse dessa personalidade. Antes de eu soltar o próximo vídeo, que eu tenho certeza que também ele vai se emocionar bastante, eu queria que você falasse dessa personalidade e dessa convivência. Sim, não, quando eu brinquei na abertura, né, dessa entrevista, eu falei que eu fico bravo com o Biriba pra poder ter jogado caneta e o clássico. Então, a raquete com o nome dele, que muitos dos meus colegas de escola, aí eu tô falando de mim quando criança, usavam e eu não podia usar porque ele não jogava no mesmo estilo que o meu. E era um estilo incompatível, né, era uma raquete caneta, a gente não conseguia jogar clássico. Então, eu falo, óbvio, com toda a brincadeira que você podia ter jogado clássico pra eu poder ter jogado a raquete com seu nome, que foi uma raquete muito popular, então o nome dele reverberou quando eu tava começando no super ping-pong de escola, que é onde todo mundo já brincou, e passados alguns anos a gente poder dividir não só esse espaço agora, que é virtual, mas muitos outros espaços, a gente poder estar no mesmo cenário, falando de tênis de mesa, eu ter uma posição bacana também e tá dividindo esse espaço com ele, é uma alegria muito grande, e ele tem um mérito a mais por ter feito isso numa época em que não se falava de tênis de mesa e nenhum outro esporte, né, a gente não tinha uma mídia que dava espaço, a gente não tinha uma estrutura financeira razoável sequer, e ele ter feito esse nome que ele criou a ponto de ter batizado as raquetes dos meus amigos de colégio, é um feito muito, muito relevante. E tem um camarada que jogava muito, também veio te dar um abraço, solta aí, por favor. Oi, meu nome é Betinho, meu nome mesmo é Alberto Cordoglian, Betinho, jogador de tênis de mesa, comecei a jogar em 1947, no antigo Ping Pong, e em 1957 conheci o Biriba, e fiz muita amizade com a família dele, a família dele era composta de cinco irmãos, mais a dona Ana, mãe do Biriba e o seu Hermínio. Todos eles tinham nome indígena, Guaraci, Guaraciaba, Bartira, Ubirajara, e eu fiz amizade com eles, aí o pai do Biriba pediu para mim treinar com o Biriba para ensiná-lo, aí eu, durante os treinamentos eu expliquei para eles que o Biriba não tinha muito o que ensinar, porque ele era perfeito, era um gênio, já com aquela idade de 11, 12 anos, 13 anos, ele era um gênio, tanto é que com 13 anos ele ganhou do campeão mundial quatro vezes, jogou sete, ganhou quatro e perdeu três. Eu, naquela época, em 1958, eu joguei sete, ganhei três e perdi quatro, mas foi uma época de ouro do tênis de mesa, jogamos o mundial da Alemanha, pegamos em quinto lugar, ganhamos da da Suíça, da Polônia, dos Estados Unidos, tivemos muitas vitórias da Alemanha, que era vice-campeão da Europa, foi um dos melhores jogos que o Brasil já teve. Então, eu quero agradecer por essa oportunidade que a CBTM está me dando, quero mandar um abraço para o meu amigo Alaor, para todos da CBTM, e espero ver o mais breve possível. Muito obrigado, um grande abraço. Betinho, não tenho o que falar, Betinho foi o meu mestre, meu professor, quando eu comecei a jogar, quando eu tinha nove anos, o Betinho era campeão sul-americano de adultos. Primeira viagem que eu fiz de avião, ele esteve, foi ele que, ele tirava um baratinho com a minha cara, era moleque, tirava um, brincava comigo, o Betinho era muito brincalhão, né? O Israel adora viajar de avião também. Como? O Israel também adora viajar de avião. Ah, essa história eu não sei. Não, eu gosto de viajar, mas mesmo, desde que não bata granizo no avião e que não faça um pouso de emergência na véspera de um campeonato mundial. Fora isso, não tem nada. Tem mais gente, olha, tem mais dois vídeos, a gente está em cima da hora, está em cima do laço, eu não posso deixar esses dois vídeos de fora, porque tem gente que jogava muito, mas muito, e que você conhece mais do que ninguém. Solta aí, por favor. Só sei que falar do Biriba, mas confesso que o pouco que eu fui no tênis de mesa, foi com ele que eu aprendi. Parabéns, campeão. Você será sempre para nós um ídolo. Temos muito orgulho, não só de ser um atleta, mas sim de um ser humano muito especial em toda a nossa vida. Parabéns, Biriba. Você será o nosso orgulho sempre. Te amo. Um beijo. É minha irmã, não? Ela não é sua irmã, ela é craque, né? A Bartira foi uma grande jogadora, foi a minha parceira de duplas, e eu tenho assim, como tem como ídolo, eu também tenho. A gente entende. Agora, olha só, segura o coração, porque o último vídeo é de uma pessoa que fez questão de parar o trabalho dele hoje, amanhã, inclusive, ele está iniciando uma nova empreitada, e ele veio da TV aqui para te abraçar. Solta aí, por favor. E aí, amigos da CBTM, tudo bom, gente? Que prazer vir até aqui falar com vocês, em especial para homenagear o queridíssimo Biriba. Eu conheci o Biriba mais propriamente, mais profundamente, no meu programa Tá Brincando na TV Globo, onde ele deu o seu show e contou a sua história. Nos emocionou, nos inspirou, ai, que bancada ficou enlouquecida a cada raquetada, a cada ponto que ele conquistava ali no meio do palco, colocando o tênis de mesa ali no radar de todo mundo, e quase ninguém sabia da dimensão, do gigantismo da história desse cara vencedor. E esse cara vencedor, com muita sensibilidade, pegou todo mundo pelo coração, mas também pegou todo mundo pela veia da paixão pelo esporte. Eu que sou um ex-atleta, fiquei motivado, inspirado, e quis ele ali sempre perto da gente. E assim a gente tem que querer. O Biriba, pois o seu legado e a sua história já são agora fonte de inspiração para todos nós, inclusive os mais jovens que veem o esporte, que amam o esporte, e através dele usam como força centrífica de transformação social e pessoal. Então, Biriba, obrigado por cada ponto que você conquistou, obrigado por cada vitória que você trouxe para o nosso país, obrigado por cada sorriso, por cada lágrima que você deixou derramar e escorrer aí, para que a gente pudesse ter aquela sensação de nacionalidade legal para caramba, desse Brasil que vence de um jeito legal, de um Brasil vitorioso. Obrigado por tudo, Deus te proteja, e que a sua história seja sempre protegida e homenageada como o pessoal da CBTM está fazendo aqui, viu? Fica com Deus, um beijo para você, para a família, para todo mundo e até a próxima. Tchau! O Otaviano Costa, até o sobrenome é o mesmo, eu, nossa senhora, eu não tinha, quando eu tive o contato com ele pessoal, uma televisão é uma coisa, pessoal é outra. O Otaviano é um gênio, um artista gênio, ele é gênio, eu não sei porque, eu acho que até o reconhecimento com ele devia ser muito maior, ele nasceu para o palco, quando eu vi ele, quando eu estive lá, eu falei, nossa, esse cara, o lugar dele é palco, não é sentar, fazer entrevista ou qualquer coisa, um jornalista, ele nasceu para o palco e nos intervalos eu vi as graças que ele fazia, as brincadeiras que ele fazia, eu falei assim, nesse programa não está brincando? Olha, foi um programa, um dos programas assim, não é por mim não, eu acho assim, um dos melhores programas que apareceu na televisão dos últimos tempos, para reconhecimento de pessoas, como aquele cantor, agora, eu estou tão emocionado que eu perco até as palavras, é, quero ver ela sorrir, quero ver ela cantar, Sidney Magal, isso, Sidney Magal, eu falo assim para você, é um cara, um cara que, ele merecia uma estátua, como pessoa, não estou dizendo como artista, a humildade, Otaviano, mesma coisa, dois caras que eu participei do programa, Otaviano Costa e Sidney Magal, meu Deus, duas pessoas que eu falo, nossa, esse cara merece o sucesso que eles têm, são grandes artistas, grandes, e não é grandes artistas, grandes pessoas, coração de ouro, então eu agradeço Otaviano Costa de coração e desejo muito sucesso na carreira, a esposa dele, Flávia Alessandra, que também acompanhou lá as gravações, tudo, olha, eu vou ser sincero assim para vocês, aqueles momentos que eu passei na Globo, e o pessoal foi muito simpático, são momentos que eu vou levar até o resto da minha vida, tá entendendo? O carinho que eles tiveram comigo, é o carinho a consideração, principalmente partindo do Otaviano Costa, a equipe, não é só ele não, a equipe que ele tinha, olha, eu fiquei admirado, eu achei assim que eu fosse lá, eles fossem me atender, o carinho deles foi tão grande, eu falo assim, olha, não tem como não esquecer, eu não vou esquecer nunca mais esses momentos, e o Otaviano foi muito gentil, então assim, é uma emoção que eu levo para o resto da minha vida, até os meus últimos dias, desculpe, a equipe me emociona, um abraço Otaviano. Era essa a intenção, que você se emocionasse, que você guardasse isso, eu não esperava isso, porque a gente teve problemas da gravação, né, e eu tive um dia agitado também, eu falo para você, hoje, como o Hugo falou também lá, eu também tive meus probleminhas aí hoje, e, como se diz, e teve problemas aqui para gravar técnicos, até o João aqui deu um reforço para que a coisa acontecesse, eu falei, ah, vem aí, pode vir, que é assim, eu posso falar para você uma coisa, eu vou emocionar mais uma vez, sendo pelo Tênis de Mesa, eu faço tudo, sabe, mesmo não tendo condições, abro a porta, aí tem o que fazer, eu dou um jeito, sendo o amor pelo esporte, o amor para esse rapaz, o Hugo Iama, que ama o Tênis de Mesa, o Israel, e todo esse pessoal, essa história, a minha irmã, e todo esse pessoal, todo esse pessoal que é do Tênis mesmo, o Alaor mesmo, todo esse pessoal que dão, como se diz, sua vida pelo esporte, né, todos esses que eu citei, a sua vida é pelo esporte, então não tem como não emocionar, e me pegou de surpresa, porque são três grandes campeões, o Hugo, o Israel e eu, eu achei que, entendeu, não fosse para cima de mim, né, a coisa, é porque a gente vai homenagear muito ainda você, e vamos homenagear também, o carinho de todos vocês foi todo em cima de mim, eu não estava preparado para isso não, por isso que a emoção aí veio, chororô veio, né, mas agradeço de coração, e Deus o proteja a todos vocês, muito obrigado pela homenagem. Maravilha, agradecer ao Otaviano Costa, que parou a gravação do programa dele, que estreia amanhã, 15 horas no UOL, o Otalab, parou para atender a gente, parou para mandar, um vídeo para o Biriba, obrigado de coração, querido, e muito sucesso, que você merece. Um beijo para mim, Otaviano, um beijo para ele também, tá bom? No oferecimento do TMB Tudo, estamos encerrando a resenha TMB, Israel, meu querido, meu querido campeão, eu tenho certeza que ano que vem você vai brilhar muito, e que você vai voltar aqui, a gente vai fazer um resenha TMB logo depois da Paralimpíada, hein, vamos combinar isso? Logo depois da Paralimpíada, você vai trazer a medalha bonitão de novo? Sucesso! É uma missão bastante dura, mas a gente está se preparando para ela, estamos bastante confiantes, tomara que a gente consiga aí, suprir essas expectativas, as minhas também. Um abraço. Grande Hugo, valeu, Israel, querido, grande Hugo, obrigado pela tua presença, mais uma vez, querido. Obrigado, Nelson e Biriba, cara, você é demais, né, obrigado pelas palavras, a sua emoção bate dentro da gente também, e você merece, até, você vai ser lembrado para sempre, né, exemplo para muitos, e para mim, com certeza, Biriba, sempre que a gente se encontrar, a gente vai conversar bastante, eu vou aprender muito com você, tá, obrigado pelas suas palavras, né, a meu respeito, ao Paulo do Cano, realmente, como você falou, a gente ama o esporte, a gente está aqui para isso, né, e Nelson, show, cara, profissional aí, obrigado, Israel, boa sorte, ano que vem toque lá, mas Biriba, um abraço, um abraço aqui, Palmeiras aqui, Palmeiras, Biriba, querido, obrigado, beijo para vocês, beijo para vocês, obrigado, querido, pessoal, agradecendo ao presidente, a Laura Azevedo, ao nosso diretor, Geraldo Campestrine, ao nosso gerente, diretor de programa, João Gabriel Leite, ao nosso coordenador, André Soares, ao Eder Mota, na parte técnica, sem eles, a gente não consegue nada disso, quando dá problema, são eles que estão aqui na retaguarda, são eles que dão apoio, são eles que dão a força, e a gente tem que agradecer muito também, não é só o Nelson, são todos aqui, que estamos juntos, fazendo mais um programa, e mais uma temporada, lembrando sempre, se você puder, fique em casa, se prepare, curta a sua família, a gente quer todo mundo pronto, daqui a pouquinho vai acabar, já está acabando, daqui a pouquinho acaba, dia 25 a gente volta com o diálogo, está legal? Um abraço, boa noite, pessoal, valeu demais! A gente sabe, que você já jurou ser imbatível, nas nossas mesas, já disse também, que jogava muito, com qualquer raquete, chegou a dizer, que até com a palma da mão, completaria a roda, na sua memória, você estava com a gente, nos intervalos das aulas, ou na garagem do vizinho, em algum momento, você já cogitou, e até jogou usando copos, mas optamos, por deixar isso de lado, hoje, para você, somos descompressão, diversão, somos cool, como decoração, ou atividade do escritório, você mudou muito, e a gente, segue como esporte sensacional, vivemos a mesma discussão, há anos, mas que agora, chegou ao fim, para rendimento, é tênis de mesa, mas pode me chamar de, ping pong, ping pong, ping pong, ping pong, ping pong, ping pong, prazer. A gente sabe, que você já jurou, ser imbatível, nas nossas mesas, já disse, também, que jogava muito, com qualquer raquete, chegou a dizer, que até com a palma da mão, completaria a roda, na sua memória, você estava com a gente, tchau, E aí E aí